Por entre terras alemãs e austéricas, o TV Turbo veio conhecer o novo Classe R. Para além da introdução de novos motores e mais económicos, o grande destaque é a versatilidade e a possibilidade de poder optar por várias configurações, 5, 6 ou 7 lugares. O novo Classe R continua a ser um automóvel que não está ao alcance de todas as carteiras, mas a verdade é que o novo modelo vem comatar algumas das falhas do anterior. Pela primeira vez, a Mercedes introduziu uma segunda fila de bancos para 3 passageiros para conquistar alguns dos clientes que a escolhiam o Classe R por levar apenas 6 pessoas. Curiosamente, os 3 bancos podem levar 3 cadeiras de criança e estão preparados com fixações Isofix para uma segurança máxima. Como se fosse pouco, entre a versão curta e esta versão longa, motores a gasolina e a gás óleo, opção com tração traseira ou tração integral permanente, estarão disponíveis no mercado nada mais nada menos que 13 versões diferentes. Muita qualidade e muito conforto. O Classe R é fácil de conduzir e este motor garante boas respostas. O bloco V6 de 3 litros é capaz de habilitar 190 cavalos às 4.000 rotações por minuto, mas o mais impressionante é a disponibilidade do motor, 440 Nm, a partir das 1.400 rotações por minuto. Esta é a versão que poderá atrair mais consumidores portugueses e é também a mais moderada nos gastos de combustível, anunciando um consumo de 8,9 litros por cada 100 quilómetros percorridos. A gás óleo poderá optar ainda por um motor mais potente com 224 cavalos. A gasolina as opções começam na estreia do R280 com 231 cavalos e vão até ao impressionante R500, agora com 388 cavalos e prestações dignas de registro. O motor V8 de 5,5 litros demora pouco mais de 6 segundos dos 0 ao 100, apesar das grandes dimensões. O motor ganhou 82 cavalos em relação à geração anterior, mas a marca alma conseguiu reduzir o consumo 7%. E se dizem que o tamanho conta, aqui pouco importa. A forma como o Classe R se desvencia mesmo em estradas sinuosas é notável. Atendendo às grandes dimensões, outra coisa não era de esperar. A bagageira do Classe R tem uma capacidade de 1.118 litros na configuração de 5 lugares, o que faz dele o mais espaçoso veículo de passageiros da Mercedes. A imagem foi refrescada e se o anterior modelo primava pela elegância, a estrela continua a brilhar com muito bom gosto. Todos os motores V6 vêm equipados de série com jantes de 18 polegadas, já o potente R500 vem com jantes de 19 polegadas. No anterior, continua a reinar o conforto e os materiais de boa qualidade, como os revestimentos em pele. Além do mais, as possibilidades de equipamento para tornar as viagens mais agradáveis são inúmeras. Um bom exemplo é o sistema de entretenimento para os passageiros da segunda fila de bancos, independente ou que, em termos práticos, lhes permite ver e ouvir o que quiserem com alta definição de som e imagem. O renovado Glacier chega a Portugal em setembro. Esta versão da entrada nas motorizações a gás óleo, estima-se que vai custar mais de 77 mil euros. Dá para levar a família toda, mas certamente não é uma proposta para todas as famílias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti